Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui mais uma vez com a professora de francês Amélie Oi Amélie, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bom, obrigada por vir, tá? Obrigada Bem, hoje nós vamos falar sobre alguns falsos amigos, alguns falsos cognatos que tem entre o português e o francês No outro vídeo, nós falamos sobre justamente as similaridades, os cognatos e de pronúncia também que só mudavam a pronúncia Agora nós vamos ver os que são bem diferentes Então vamos lá O primeiro que eu coloquei aqui é o batom Ruja, levo Ruja É ruja, levo, levo e lados E o batom, em francês, o que seria? Batom seria um pedaço de madeira Um pedaço de madeira Eu não sei bem como ele escreveu É um pedaço de madeira Basicamente É porque tem também, mas é outra coisa, nada a ver com a gente Nada a ver Esse daqui eu achei bem confuso É meio confuso É meio confuso É meio confuso Então nós temos o bilhão em português E em francês? Milha Que pra nós parece de mil, né? É Ou de milhão pelo menos, mas não É bilhão Milha 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 E o trilhão em português? Bilhão Isso é pra acabar, né? Isso é pra acabar Confundir qualquer um Porque é bilhão Isso é trilhão Não entendi, né? Que coisa Bilhão Qualquer um de nós vamos achar que é bilhão Mas não é trilhão Ok Ah, esse daqui acho que tem muita coisinha pra falar, né? Bom, avental em português pode ser o avental que nós usamos na cozinha, para cozinhar Mas também é aquele avental que os professores usam na sala de aula, né? Ou médicos, né? Um avental E em francês, blusa O que é em português? Blusa? É isso aqui, ó O que eu estou usando é uma blusa Né? Blusa feminina ou blusa masculina, né? Nós também usamos roupas de inverno Blusa Tá E blusa mesmo em português, como seria no francês? Chambizier T Bem diferente Vocês viram? Bem diferente Chambizier 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 Tá Depois temos um que é bem interessante, né? Que é o gato Como que é em francês? Chà 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 em português é Tê 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 não é você Em francês também é te reúne Gato Gato Tê mas é Porno Como petit gâteau famoso petit gâteau Então, ou seja, tem o gâteau que não é o nosso gato Não é? E tem o chà que não é o nosso chá É isso mesmo Chà é o Tê Tê, em francês Nossa, bem diferente E aí dá essa confusão, né? Porque escuta Não tem nada a ver Ok E depois a palavra mulher Como que é em francês? Fama Então, fama em português, assim, quando a gente lê, parece que é fêmea É não Fêmea 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 É diferente Diferente mesmo Mas pra nós a gente lê e parece que já é fêmea E não é Que nós usamos Não é fêmea pra animais Ah, esse é um gato fêmea, por exemplo Uma gata Ok, esse aqui dá bastante confusão, né? Que é o mas, o porém, né? No português mas, porém Aquele mas sem o i Então, m, a, s Como que é no francês? Me E se escreve m, a, i, s Então, a gente lê e já pensa que é o mais Só que o mais em francês é Plus, plus, plus Meu Deus do céu É bem diferente mesmo Olha, dá pra dar uma boa confusão Dá Dá, né? Mas não o pior Não o pior Bom, e aí aqui, pra terminar, nós temos alguns que acho que são talvez os piores Ou é, né? Eu acho que sim Porque, nossa, confunde muito, que nem o nome, nome Como que fica? Renan Que pra nós é esquisito, né? Renan Parece lento, já parece que é o nomeante Renan Renan Isso É, o que vem longas do seu nome Não, do seu nome Mas é estranho, pra nós fica esquisito, não sei Tá, e aí o sobrenome, como é que vocês falam? Nun? Aí é fogo, porque pra nós aí que é o nome, né? A gente vai entender o nome Precisa aceitar Não pode aceitar É verdade Aceita que dá menos Muito bem Precisa aceitar isso aí Sim E depois temos o apelido Em português, apelido é aquele do inglês nickname, né? Aquele, por exemplo, eu me chamo Marcia, você pode me chamar Marcinha, então é um apelido, isso é em português Em francês fica estilo nom Que pra nós já parece sobrenome É uma confusãozinha que acontece no espanhol também, né? Também É uma mesma confusãozinha Ah, mas tudo bem então, é É, precisa, não adianta, tem palavras que realmente a gente tem que memorizar, praticar bastante, né? E tentar colocar isso de maneira correta pra não se confundir, porque pode dar muita confusão Dá confusão Com coisas simples, né? Com coisas bem simples É básicas, na verdade Nome, sobrenome Verdade, coisa bem básica Nossa É Bom, Amelie, acho que por hoje é só Espero que vocês tenham gostado, tá gente? Não deixem de compartilhar com todos que estão aprendendo Obrigada por assistirem Deixem seus comentários, ok? E, Amelie, muito obrigada mais uma vez, obrigada mesmo, tá? Até o próximo Gente, tchau, tchau 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 Tchau